Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, olha só, tem dias que eu já comprei esse ratinho de mentira pra poder trollar o Luan, só que eu não consegui. Aí hoje o Luan tá lá no quarto, mexendo no telefone e falei, é hoje que eu vou trollar ele, porque ele vive me trollando, né gente? Então eu falei que eu ia esperar porque ele tem pavor de rato. E eu, como uma boa esposa, que compreendo isso, resolvi comprar um rato de mentira. Agora eu não sei qual vai ser a ração do Kiko junto com ele e com o rato. Então eu vou botar o rato ali no meio do corredor, quando ele sair do quarto, mexendo no telefone que ele sempre faz isso hoje, ele também vai fazer isso, que eu tenho certeza que não é possível que ele vai estragar a minha trollagem. Eu quero ver a reação dele quando ver o rato. Gente, então eu tenho que ficar quietinha aqui na cozinha, porque se eu ficar chamando a atenção ele vai sair do quarto, ele é fofoqueiro e tem um ouve a longa distância. Então é isso, vamos lá pra trollagem. Na verdade, eu esqueci de contar pra vocês. Há dias que eu venho falando com o Luan Luan, eu acho que tem rato vindo lá de fora porque a comida do Kiko vive remexida. Porque olha só, vou mostrar pra você. Tá vendo? Tá sempre assim a comida dele, cheio de ração pequenininha, espalhada no chão. E ali é o portão da rua, então é muito perto da nossa entrada, da nossa casa. E ele tem muito pavor de rato. E eu viro, já tem umas três semanas que eu tô falando pra ele Luan, eu acho que tem rato vindo lá de fora pra comer ração do Kiko. E ele tá super bolado já com esse tempo, tem umas semanas. Essa semana ele tronco, fechou a porta da cozinha, com medo de entrar rato na sala. Aí eu já deixei a minha deixa pra minha trollagem, né? Então é isso, vamos lá. Amor, vem cá na cozinha rapidinho. Oi. Oi. Vem cá na cozinha. O que é o rato, o rato? O que? Sai daí, Kiko! O rato aí, cara! É o quê? O rato aí, cara! É o quê? O quê? Ai, meu Deus, ó! Ah, velho, tá fumando, cara. Ah, não acredito. Você ia deixar teu cachorro morrer? Porra! Vem, tu ia deixar teu cachorro morrer? Ah, não é assim não. Gente, ele deixou o Kiko pegar o rato. O Kiko poderia ter morrido. Nossa, velho, meu coração. Caraca, velho. Gente, viu que grande pai, ela deixou o Kiko pegar o rato. E viu, agora o Kiko tá doendo do rato. Eu tô fraco. Tá nervosinho? Nossa, olha meu coração. Tá com sério. Isso é pra você... Olha isso. Tô sentindo. Isso é pra você nunca mais me trollar. Caraca. A próxima vez eu vou... Vai passar comigo. Ah, né? Tá passando mal ou o quê? Tô meio que tô meio delante. Tô, sabe que eu sou boladão com o rato, cara? Nossa, velho. Sou uma esposa má, muito má. Vai, sabe? Tira agora o rato da boca do Kiko. Não, cara. Que isso, mano. Vai. Eu só me dei conta porque eu vi o celular no chão ali depois. Eu falei, ah, trollagem, mano. Caraca, ainda tá outra aqui, velho. Caraca, eu tô em uma gaibe, maluco. Agora vamos lá. Olha, tá de sacan... Olha, eu falando... Eita! Nossa, mano, meu coração, cara. Eu falando aqui do bagulho... Eu falando do celular que ela era... Que eu vi o celular e agora a câmera aqui. E devolve o rato. Nossa, velho. Devolve o rato. Olha que sacanagem, velho. Kiko. E agora? Ele roubou... Ah, cê vira aí, cara. Nossa, cara. Tu sabe que eu sou sinistra com o rato, mano. Ai, vai estragar o meu rato. Pelo menos o Kiko... Tem que tocar a campainha. Espera aí. Pelo menos o Kiko... Se chegar o rato aqui um dia... Ah, ele pode. Nossa, falta de ar. Vou tocar a campainha. Nossa, velho. Meu coração, nossa. Ai, eu falei igual aquele meme lá. O coração chegou a bater. Caraca, agora o Kiko pegou o rato que não quer largar, velho. Oi. Oi. Nossa, gente. A rola foi sinistra agora, velho. Caraca, eu só me liguei que era trollagem. Depois do susto, eu percebi que o celular tava ali, velho. Nossa, eu sofri, velho. Eu tenho muito nervoso de rato. Vocês não têm noção, mano. A rata é a coisa mais horrível da minha vida. Mas vai ter volta. Vou tentar trollar pra rola. Olha, mas com a rata ela não vai cair. Nossa, mano do céu. Eu tô realmente gelado. Pera aí, eu tô falando aqui no vídeo, né? Que você trola e sai correndo. E não dá uma explicação aqui. Com o coração palpitando alto aqui. Tô nervoso. Gente, então é isso. Ah, é que é isso. Vamos finalizar. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha trollagem. E olha, eu tô pensando em outra. Melhor ainda. Para, trollagem. O pessoal fica vivo e mandando pra fazer trollagem. Eu vou trollar alguém. Não vai ficar barato com o contor, não. Tá assim? Não vai. Isso aí não vai ficar barato, não. Vou ter que pegar alguém com esse rato. Na moral. Não sou eu que vou cair nisso, não. Gente, eu tô preparando outra. Outra trollagem. Agora eu vou ficar pisando em ovos com você em casa. Nossa, velho. Agora tem que tirar o rato lá do Kiko, cara. Kiko. Nossa, que susto. Olha lá. Quem é? Oi. Pera aí. Pegou o rato, mano. Ele não quer soltar. Oi. Vem, vem. Aqui, eu vou pegar a tua ração, hein. Oi. Entra. Oi. Oi, entra. Oi. Pera aí. Oi. Ele veio com o rato na boca. Ele tá com o rato na boca. Que que não gosta? Agora vai lá tirar. Eu não vou tirar, não. Você que vai tirar. Olha, sério. Tira lá. Não, você que vai tirar. Vai lá, que ela tá tirando. Você não quer trollar outras pessoas? Quero, mas não precisa ser agora. Nossa. Mas ele vai rasgar. Não, pega dele, ó. Você não trollou? Você não comprou esse rato, trouxe pra cá, pra casa? Agora pega dele, hein. Ai, tá rasgando. Eu tô falando sério. Vai. Deixa ele ficar quietinho. Vai lá, pega dele. Ele tá rasgando um ratinho. Esse ratinho foi muito caro, tá, na feira? É, 3 reais, né? Deve ter sido. 5 reais. Para de fazer. Ele tá achando que é um bicho mesmo vivo, olha lá. Nossa. Aperta. Me dá o hambúrguer dele aí. Aqui, Ninho, toma. Vou pegar o hambúrguer dele. Bota ali que eu vou pegar. Ih, vou pegar. Ai, ele tá rasgando? Para de fazer isso, ele tá rasgando. Tô falando sério. O que que eu faço? É o meu ratinho de chamação. Ah, é? Qual o nome dele? Já deu o nome? Lu. De... Novich. Para, ele tá estragando. Ah, não me morde. Não me morde. Pronto. Bom, então... Eita. É isso, é o vídeo. É isso, é o vídeo? É no meio de um episódio que você fez isso? Ah, isso é só uma droagem. Ah, só uma droagem. Então tá bom. Beijo e tchau, né? Dá tchau aí, né? Beijo e até a próxima! 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 Beijo e até a próxima!